Cê é Mariano Rodrigues, pra relembrar os bons tempos Alô minha amiga Anny, essa daqui eu lembrei de você Nada nesse mundo vai fazer mudar O que sinto por você não vai acabar Haja o que houver, venha o que vier Meu amor por você é imortal E por mais que eu tente, não vou te esquecer Esse amor que sinto, só chama por você E nada mais importa, só quero te amar Eu preciso te dizer, que amo você É imortal, o amor que sinto por você É imortal, sem seu amor não sei viver Só quero ter você, só quero te amar Eu só queria pedir, vem me amar E por mais que eu tente, não vou te esquecer É imortal, o amor que sinto por você É imortal, sem seu amor não sei viver É imortal, o amor que sinto por você É imortal, o amor que sinto por você É imortal, sem seu amor não sei viver